Olá pessoal, eu sou Hamilton Braga, faço parte da Associação Orquidófila de São Roque. Há muitos anos você tem carácter, pessoal que gosta de orquídea, você tem vários tipos. Você tem o pessoal que se interessa mais por um tipo de planta assim grande, outro já é tipo de flor, tem mais flores. Então há muito interesse das pessoas por alguns tipos de plantas. Você tem orquidófila que só coleciona esse tipo de planta que é o espáfio, que é uma terrestre chamada também de sapatinho de Nossa Senhora, sapatinho. Essa é uma planta muito bem, já é uma planta mais enjoada de cultura. Você tem plantas que não vão aqui em São Paulo, elas vão bem no norte. Tem plantas que se você levar para o norte de São Paulo, para o nordeste, ela quer muito calor. Se você levar para muito calor, ela não floresce às vezes. Vai bem, mas não floresce. Outras plantas têm que ter frio. Nós não temos nenhuma aqui que é o simbídio. Se você não passar por frio, ela não floresce. Isso tudo a pessoa vai aprendendo de que maneira? Ou pelas mídias mesmo, pelos grupos, ou participando de uma sociedade. Uma sociedade, o objetivo delas qual é? Divulgar o quidofilia, dar algumas dicas para você melhorar a sua cultura. Então às vezes é muito comum chegar a pessoa, mas essa planta minha nunca floresce. Aí a gente dá uma olhada, alguma coisa que está errada, o substrato já está estragado, a planta ela deveria, ela é de um lugar mais quente, se ela está em uma região mais fria, está pegando muita sombra, ela quer mais luz. Então tem várias coisas que através de conhecimento, o próprio Google você vai conseguir descobrir muita coisa disso, mas é importante saber o nome da planta para você pesquisar no Google. O primordial é saber o nome. Isso você vai conseguir através de conhecimento, junto às sociedades, fica mais fácil. Quando você compra uma orquídea nos produtores, perguntar o nome, porque pelo nome você consegue, através de pesquisa, saber se aquela planta é de região quente, se é de região fria. E aí você vai aprimorando a cultura, a planta vai ficar bem melhor. Tem muita diferença, senhor Amil, de comprar no mercado e comprar no orquidário? A diferença maior é que no mercado o pessoal não tem conhecimento do tipo de planta, do que aquela planta exige para a cultura. E no mercado é plantas mesmo comerciais, que os orquidófilos, os produtores fazem para o mercado, para o público em geral. Aí você começa a querer coisa especial, diferente, aí você tem que participar e comprar com o produtor de orquidário. O produtor de orquidário, sim, ele vai te explicar como é a cultura, nas exposições você tem como saber como cultiva aquela planta, quais as exigências dela para ter uma melhor floração. Isso você sabe participando, conhecendo o pessoal do orquidário. A nossa sociedade está aberta. Qualquer um que quiser comparecer lá nos dias que a gente marca, que é primeiro e terceiro domingo do mês, a parte da manhã, levou uma planta, a gente vai descobrir o nome da planta, vai dar algumas dicas de cultivo. Tem uma planta muito comum, que eu acho que o pessoal chama de boneca. A pessoa leva a planta para casa e ela fica exuberante. Por quê? Ele rega bastante. Só que ela tem que passar por um estresse hídrico, passar um período sem rega, para você ver uma floração bonita. Senão ela vai ir bonita, vai dar muito broto, mas não vai dar flor. Vai dar pouquinhas flores. Então, isso é importante também. São dicas pequenas, mas que a gente, a pessoa vai se aperfeiçoando. Uma planta como essa, essa calante, é uma planta que agora, ela vai entrar em dormência. A gente para de regar essa planta. Se você continuar regando, você tem o perigo de ela acabar apodrecendo os bulbos. Então, só se começa a regar ela novamente, quando ela começa com a nova brotação, começa a vir um novo broto, aí você começa a regar e adubar. Aí ela quer bastante água e adubo. Adubo é outro ponto muito importante que acontece. Pessoas, às vezes, elas falam assim, aí eu vou adubar bastante que a minha planta vai crescer logo. O que vai acontecer? Ela vai matar a planta. Por quê? É a mesma coisa no remédio. Depende da dose, ele é veneno. A mesma coisa acontece com o adubo na orquídea. Se no frasco lá que você compra do adubo, está lá uma colherzinha de café para um litro d'água, eu até aconselho, em vez de usar uma para um litro, usar uma colherzinha para dois litros. Vai ficar um pouco mais diluído, mas você evita ter o perigo de queimar a planta. Essas são coisas. E é comum você falar com a pessoa e falar Ah, mas eu ia viajar, então eu pus bastante adubo. Pronto. Aí você queima as raízes da planta, a planta sem raiz não se alimenta. Ela não se alimentando, ela vai definhar. Outra coisa, às vezes, o substrato da orquídea está ruim, aí ela não consegue mais puxar alimento. Então tem que fazer a troca periódica do substrato. O substrato é onde ela está plantada. Isso, a maioria das orquídeas são epífitas. Então isso não é terra que você põe, é o substrato próprio, comprado nos orquidários. Eles nos guardem. O maior problema, seu amigo, que chega lá para vocês lá? É muito comum esse tipo de coisa. Ou a pessoa está regando demais a planta, ou então ela colocou terra em vez de colocar o substrato. O substrato dela já está velho, o substrato deve ser trocado normalmente a cada dois anos. O substrato está velho, então ela perde as raízes, a planta começa a definhar. A planta aqui que fica colocada em lugar endato adequado, então ela começa a encher de pragas. Por quê? Ela está fraca, então as pragas têm facilidade de atacar ela. Esses são alguns problemas. O substrato é o primordial, é muito comum. A pessoa compra uma planta de orquidário, é comum, às vezes ela já está com o substrato vencendo, então tem que trocar. E aí é comprar o substrato e fazer a troca. Uma coisa é quando trocar o substrato. A planta tem que ficar bem fixa no substrato, porque se ela ficar balançando, as raízes não conseguem se fixar no vaso. E aí a planta, sem raiz, ela não se alimenta. E aí começa a definhar a planta de novo, não vê floração. Então são detalhes, e é importante a gente acompanhar. Grande aula. Vamos começar aqui. Há muitos anos participava da Sociedade Bandeirante em São Paulo. Foi a minha mudança aqui para Mairim, perto de São Roque. Comecei a participar da Sociedade Orquidófila de São Roque. Foi fundada em 2006 essa sociedade. E a gente se reúne todo primeiro e terceiro domingo do mês no Orquidário Mailasque, que é aqui na Raposo Tavares, no Filófilo 55,5. Isso eu aproveito para convidar todos que quiserem participar da nossa sociedade, gratuitamente, quiserem saber alguma coisa sobre plantas, levar plantas para visitação, para conversar, saber nome. Apareçam lá, estão todos convidados. E hoje nós começamos esse final de todo mês, no último final de julho, a gente faz a nossa exposição aqui. A gente participa da exposição de outras cidades, e aí nós fazemos aqui, convidamos outras cidades. Hoje nós estamos com 16 cidades expondo aqui. Se alguém quiser procurar a gente na internet, nós temos a Associação Orquidófila de São Roque, que é aosr.aosr.gmail.com. Essa seria para o papo. A Associação Orquidófila de São Roque,